Olá queridos e queridas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém. Antes de irmos para a oração do dia de hoje, peço que deixe seu like e também se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber nossas orações todos os dias. Compartilhem também esta oração com todos que precisam neste momento e com as pessoas que você ama. Vamos para a oração então? Oração para ter um coração compassivo. A ti Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Bom dia, querido Espírito Santo de Deus. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, 21 Pai querido, ajuda-me a não revidar o mal que os outros me fazem. Senhor, ensina-me a ter um coração compassivo e perdoador, assim como o Senhor é. Perdoa-me quando reajo mal àqueles que me atacam e ofendem-se em sentido. Ajuda-me a obedecer a Tua Palavra, amando-o e orando até mesmo por aqueles que me perseguem. Pois a nossa luta não é contra as pessoas. Temos um inimigo em comum que está em todo o tempo tentando nos prejudicar. Dá-me serenidade e sabedoria para viver em paz com todos à minha volta. É o que te peço e agradeço. Em nome do Seu amado Filho, Jesus Cristo, que também é o nosso Senhor e Salvador. Amém. E assim seja. Aleluia e graças a Deus. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Deixe seu pedido de oração nos comentários abaixo, que iremos orar por sua vida e família. Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus Cristo. E até a próxima oração. Se Deus assim o permitir.